Amanda! Ben! Amanda, querida, o Dr. Frank disse que isso é uma péssima ideia. Que é isso? Ele disse que é uma péssima ideia. Por que é uma péssima ideia? Se inscreva no canal. Consulte a Amor e Abo, Dias Adi, Se inscreva no canal. atenta e na hora. Trkill de-credire. E atenta e nos assis. Estes aqui! Frecente! Quim de poder. Quim de poder. Quim de poder. E Quim de poder. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau.